Nome Antigrafim No gesto desse elegante O proprietário malvado Humilha aos cidadãos Por ele ter perguntado O preço de alguns produtos Todos os seus empregados O comerciante dizia Fazendo tal prosação O preço está na embalagem Para evitar confusão Se era um analfabeto Vou lhe dar uma instrução Primeiro vai ao Moblau Aprender uma lição Põe a caneta nos dedos Em vez de calo nas mãos O velho disse com calo Não posso ser derrotado Na verdade eu não sou curto Mas sempre fui educado Eu fui nascido na roça No sertão eu fui criado Ainda estou resistindo Neste chão abençoado Nunca pensei que um dia Eu fosse assim maltratado Eu tenho duas fazendas Com matas, café e gado A resposta foi perfeita Ainda de sorriso Vou deixar meu endereço Que também um forte abraço Apareça na fazenda Que até uma festa eu faço Conheça o nosso ambiente E ver o nosso fracasso Pra não tratar os gosteiros Como se fosse um palhaço Para quem não me conhece Faço questão de falar E sou cheio de defeito Depende como enxergar Se eu for a sua casa Eu não vou lhe incomodar Pode ficar sossegado Que eu só vou lhe visitar Minha prosa é rapidinha A visita é bem curtinha Saio antes de chegar Eu não sou de fazer rouro Sem perder, sem ganhar Não gasto dinheiro A tua minha grana Eu sei ousar Não devo nadar Ninguém Quem deve Tem que pagar Sigo a uma cantoria Pra ver o violeiro cantar Corro o olho no cenário Se tiver universitário Saio antes de chegar De casa constantemente Só saio pra trabalhar Portanto, sem perder, sem perder Ninguém me vê Onde ando Porta de bar Até minha cervejinha A mulher que vai comprar Só vou a casa Só vou a casa de alguém Se a casa eu precisar Da porta Não atravesso Comprimento E me despeço Saio antes de chegar No lugar Aonde chego Não costumo demorar Não sou de fazer rodeio Pra conversa começar Já vou direto Assumo Tenho pressa De voltar Quem não tolera Visita Com certeza Vai gostar É desse jeito Que sou Em todo lugar Que vou Saio antes De chegar Meu velho pai Vou lembrar Aqui e agora Abraçado Na viola Que comigo Também Chora Já faz tempo Que esse fato Aconteceu Foi para junto De Deus Nos deixou E foi embora Sua lembrança Que comigo Eu carrego Choro Às vezes Ao nego A tristeza Me devora Sempre chegava Do seu trabalho Pesado Mas pra ele Era honrado Ganhar o seu pão Sagrado Que alegria Eu pulava em seu pescoço E beijava o seu rosto E sorrindo Emocionado Depois da janta Pegava o seu radinho E sentava no cantinho Eu ficava do seu lado Ainda me lembro Do seu rosto Já cansado Fumando O seu cigarro Lá no banquinho Sentado A humildade Sempre estava A seu lado Era simples Educado Pensar num velho Animado Sempre alegre Com a gente Preocupado Nunca deixava De lado Um compromisso Marcado Um certo dia No hospital Internado Minha alegria Acabou Meu herói Foi derrotado Uma doença Foi um caso Complicado Eu vi naquele hospital O seu dever Ser encerrado Chegou-se a hora Da partida Pro infinito Porque já estava Escrito E por Deus Determinado Lá na parede Coloquei o seu retrato Tá num quadro Pendurado E mamãe Está do seu lado Trago comigo Seu chapéu Todo forado De surro Está manchado Por ele Foi muito usado Eu tenho orgulho De seu filho Ser chamado Que exemplo Pai amado Pra sempre Será lembrado Me contaram Que um fazendeiro A região De Jabuticabau Beligião Este homem Não tinha Só vivia Praticando mal Maltratava Os seus empregados E temido Ali no local Mas pra Deus Nada é impossível Sempre chega um dia A justiça final O fazendeiro Tinha três filhas Era tudo Que ele mais gostava A caçula Sua predileta Uma doença Incurável Pegava E seu pai Ficou em desespero Um ensame Pra ela Marcar E o doutor Disse em voz tremida Sua linda filha Está condenada O tirano Ficou preocupado Levou ela Para o estrangeiro Consultando Todo especialista E consumindo Todo o seu dinheiro A menina Cada vez pior E seu pai Naquele desespero Ele lembrou De Jesus No Calvário E fez um pedido Ao pai verdadeiro A menina Então foi curada Uma luz Em seu leito Brilhou E seu pai A chorada Emoção Desse jeito Pra ela Falou Vou construir Em nossa fazenda Uma igreja Pra nosso senhor Não maltratar Mais os empregados Que acima de nós Estar o Salvador E aquele ricaço Sem fé Aprendeu uma grande lição Toda noite ele vai A igreja E chorando Faço oração Sua filha Espanjando saúde Alegria Em seu coração Para Deus Não existe barreira Pra tudo Na vida Tem a solução Ano de cinquenta e dois Partiu aquela boiada Com destino a São Paulo Saíram de madrugada Cidade de Muzambinho Foi o início da jornada O berrante repicando E o grito da pionada Em Santa Cruz das Palmeiras A pousada Boiadeira Ali na beira Da estrada No outro dia Bem cedo Estava sendo embarcada Na ferrovia paulista Peritova destinada Sem berrante E sem grito A viagem era marcada E Sebastião Matias O capataz da enfeitada Era um cavoclo matreiro Seus filhos Seus companheiros Nesta profissão sagrada No bairro de perituba Chegou na hora marcada E foi com pouca demora Logo foi desembarcada Para o destino final Precisava ser levada E todos foram seguindo Em marcha cadenciada Mas nem tudo é perfeito O merdiço deu um jeito E fugiu na disparada A equipe de bombeiro Também foi solicitada Para conter aquela fera Brava e desinvestada Por ruas e avenidas Seguia desordenada E foi na praça da Sé Fizerão a emboscada Os peões foram chegando E a rede encurralando Pra tarefa ser findada E um grito de um peão Chegando no seu pincasso Saiu já da minha frente Vou mostrar o que eu faço O cipó entre o dia Na ponta a gola de aço Quando foi aproximando Ele estirou no espaço Em x ele foi laçado Pelo peão afamado Conhecido Zé do aço Minha gratidão ao céu Pela vida neste dia Por mais um amanhecer Em perfeita sintonia De compreender o homem Com muita sabedoria Por mais um raio de sol Carregado de energia Eu agradeço ao Senhor Por me dar esta vitória E pela minha família Através da sua glória Amei pelos inocentes Que faz parte da história Eu agradeço a Deus Por me dar boa memória Glória Muito obrigado Meu Deus Meu Deus Pelo seu ensinamento Pela minha alegria Também pelo entendimento E para os meus amigos Eu rezo a todo momento Para aqueles que estão sofrendo Peço paz e acalento Pela minha alegria Pela minha alegria A serpente venenosa A serpente venenosa Agora posso dizer Agora posso dizer Muito obrigado Muito obrigado Pelo que me ensinou Quando se fala de amor Foi ensinar Perdoar Sem ficar Nem o rancor Muito obrigado Meu Deus Tu és o meu professor Eu moro aqui no sítio Adoro este meu chão É um lugar abençoado Onde faço plantação Aqui não existe luxo Morão simples caipirão Minha casa é simplesinha Mas levo a vida minha Na maior satisfação Eu acordo bem cedinho Faço a minha oração Pedindo ao Pai do Céu Pra me dar a proteção Levanto e faço café E como meu requeixão Depois eu pego a enxada Vou pra mais uma jornada Com muita disposição Quando termina a jornada Nesta tarde de verão Pra tirar minha canseira Desço lá no ribeirão E banho na cachoeira Que gostosa sensação Vou pra casa Apetitoso E pra jantar Mais gostoso Dou um tapa no litrão Meu cintezinho é pequeno Mas pra mim tá muito bom Aqui eu tenho de tudo É sempre um farturão Seria ter um pecado E eu fazer reclamação Tenho a paz que eu preciso Pra mim é um paraíso Meu cantinho de sertão Eu queria ser um cantor sertanejo E eu tinha um desejo De gravar um dia Comecei a cantar ainda Criança com muita esperança E eu não desistia Meu pai percebendo Que eu era insistente Me deu de presente Uma viola macia Meu filho é seu Este instrumento Naquele momento Eu chorei De alegria Com dezoito anos Bateu a vontade E eu vim pra cidade Tão cheio de fé Cheguei em São Paulo Mostrei meu talento Cantando em evento Na praça da Sé Alguns companheiros Dizia Desista Pra ser um artista Não é pra qualquer Mas eu respondia Quem quer conseguir Tem que persistir Naquilo que quer Um grande empresário Que vinha passando Ao me ver cantando Parou no momento Já venho dizendo Como canta bem De onde que vem Esse grande talento Eu disse pra ele Sou do interior Quero ser cantor Faz tempo Que tempo Ele respondeu Eu vou te ajudar Se quiser gravar Eu te apresento Quem tem o seu sonho Tem que ir atrás Não deve jamais Deixar de lutar Meu sonho de artista Eu não desisti Até que eu vi Minha estrela brilhar Gravei o meu disco Está nas patas Tem moda tocada Em primeiro lugar E hoje eu sou Um grande violeiro E o Brasil inteiro Me ouve cantar Este homem tão humilde Com tamanha perfeição Veio a terra pra cumprir Sua sagrada missão Através de João Batista Que fez a anunciação Foi quem batizou Jesus Nas águas do Rio Jordão Jesus foi para o deserto E sofrendo tentação Por amor ao pai conseguiu E tudo aquilo resistiu Pro diabo decepção Seu primeiro milagre Água em vinho transformou Com forte tempestade Sobre o mar caminhou Sua verdade e a vida Foi assim que anunciou E dando prova de tudo Lázaro ressuscitou Para provas Sua fé Os demônios exporçou Doze apóstol escolhidos E por ele dirigido Grandes milagres E foi traído por juda E foi traído por juda Que estava a seu lado Ele ficou sozinho Até por pedro Até por pedro Foi negado Até por pedro foi negado Foi levado até pilatos Para ser condenado E foi de cabeça baixa Sem dever nenhum pecado E por toda multidão Ele foi muito humilhado Veste amando de linho Com a coroa de espinho Para ser crucificado Ele abraçou os pecados De toda a humanidade E virou seus sofrimentos Os humanos tinham vontade E com a cruz em seus ombros Recebendo hostilidade Na cruz ele foi pregado Sem nenhuma piedade E os pregou em suas mãos Na bancada da maldade Mas sem gemer Sem chorar Jesus veio pra salvar É a grande verdade Ouvindo o galo cantando Eu me vi lá no sertão E na lida rodinheira Me trouxe grande emoção Mamãe preparando almoço Ali no velho fogão O cheiro do alho expande No tempiro do feijão E na velha radiola Ouvindo moda de viola Que alegava Que alegava o coração O repique de um errante No passar de uma boiada Lá no alto do espigão Naquela velha estrada Bambu de pássaro preto Numa grande revoada A cima cantando Muito bem sintonizada O sabia cantador Protejava o seu amor Lá no meio da ramada A lavoura de café Lá no alto do cerrado Também nosso arrozal Também nosso arrozal Cacheando no banhado A nossa roça de milho No grotão do outro lado Eu vi o velho bastião No carriador sentado Fazendo o seu palheiro Com o jeitão Com o jeitão de mineio De surto do molhado Seguindo pro bebedor O gato que vai descendo Eu tô no furioso O seu ar em protegendo Com as garças Boiadeira na vente Seguindo correndo O gavião cargará Sua caça está comendo Do templo da mocidade Boiadeira na vente Hoje só resta a saudade Do santo seu ar rompendo Sou caboclonado Nasci de criada Aqui nesse sertão Minha casa Simpreende pau a pique Não tem nada chique Aqui no meu ranchão Prefiro esta vida De simplicidade Do que na cidade Em uma mansão Cidade pra mim É só pra passear Mas não é lugar Para um caipirão Este meu recanto Bem cedo Eu levanto e me sinto à vontade A vida que levo É bem sossegada Não troco por nada Minha liberdade Aqui não tem roubo É sempre um sossego Eu ando sem medo Na tranquilidade Deus me dando a vida Aqui vou vivendo Jamais eu pretendo Mudar pra cidade No cabo da enxada Enfrento as jornadas Sem me descansar Só no fim da tarde Que bate a canceira Vou na cachoeira Para me banhar Depois do meu banho O cansaço já era Minha amada espera Pra gente jantar Na boca da noite Depois que eu janto Pego a viola e canto E contemplo o ar Na boca da noite Depois que eu janto Pego a viola e canto Contemplo o ar A vida de violeiro É algo que enobrece Já nasce com o dom sagrado E logo ele aparece Confundo também cantando Uma verdadeira prece Fala do dia e da noite Também de quando amanhece Falando dos companheiros Das rodas de violeiros Que jamais alguém esquece O tempo que vai passando E a gente envelhece Recordando os violeiros Lágrimas dos olhos descem As rodas que eles cantaram Uma paname de desce Saudade de quem se foi Pois é o que os fãs merecem É rever os violeiros Cantando lá no terreiro Se novamente pudesse Se novamente pudesse Violer é um lutador Embunhado na viola Embunhado na viola Na longa estrada da vida Com Deus e Nossa Senhora E alegando a multidão Por este Brasil afora Mostrando a sua arte Registrado na memória Registrado na memória Em momentos tão marcantes Ele vai seguindo Ele vai seguindo avante Fazendo a sua história O que mais me entristece Quando morre um companheiro A multidão emociona Na falta do violeiro Tudo fica diferente Faz assim o mês inteiro As vozes que me faz falta João Bulato e Tião Carreiro Reis da criatividade Ficando muitas saudades Desses caboclos madreiros No ganchinho onde moro Com a fase estou vivendo Em minha casinha pobre Estou sempre agradecendo Neste mar que Deus me deu Eu vivo com muita fé É feita de pau a pique Cobertura a desafé Tudo que me rodeia Tudo que me rodeia Tem belezas naturais Passarada canta alegre No meio dos cabezas A cascata e o riacho Tem água cristalina Grande a céu azulado A noite as estrelas veiam A terra é uma factura Tudo que se planta com onde? O meu feijão florescendo Cobrindo a terra tão nobre Vou vivendo sossegado Com grande satisfação E expulsa filhos contente Pra alegrar meu coração Sem luxo e sem riqueza Vou levando minha vida A abençoada A abençoada por Deus Que minha estrada ilumina Tem gente que não conhece A simples vida da roça Minha vida de caipira Minha vida de caipira Eu não quero nada em troca Minha vida de caipira Em um radinho de pilha Gosto muito de ouvir Música Moda pura, sertaneja Cai, filha de raiz Gosto de som e viola É minha grande paixão Fui embora pra cidade Mas é filha do sertão Pai e mãe Pai e mãe não conheci Pelo mundo fui criado Minha infância foi trabalho Neste chão abençoado Que foi no cabo da enxada Onde eu fui graduado Vivendo daqui pra ali E foi assim que eu aprendi A ganhar o pão sagrado Música Idade de doze anos Eu já era retireiro E no trabalho diário Eu fui o bom companheiro Não enjeitava serviço Eu era sempre o primeiro Foi caboclo decidido Trabalhado Palhado destemido Traçando o meu rodeio Música Completei dezoito anos Me arrumei pra outro lado Cidade de Santa Branca Onde fiquei alojado Mas a demora Foi pouca arte Eu ser contratado Foi na fazenda Harmonia Consegui o que eu queria Por ser um bom empregado Empregado E naquela região Pouco tempo ali fiquei E na capital paulista Com esperança Com esperança cheguei A sorte me abandonou Pra Santa Branca Eu voltei Deus ajuda Deus ajuda Quem trabalha Eu Vencei Outra batalha E novo emprego Eu conquistei Música Nesta minha Pobre vida Um dia Eu fui professor Por muito Por muito fui criticado Ninguém me dava valor Mas da pobreza eu saí Por eu ser um vencedor Minha origem eu não esqueço Apesar de alguns tropeços Sofreu dele cantado Música